Até agora, falámos sempre de átomos individuais, mas os átomos ligam-se uns aos outros, isto é, agrupam-se. Se os átomos não se agrupassem, então seríamos todos apenas um amontoado de átomos e este vídeo não estaria a ser gravado. Os átomos agrupam-se e formam moléculas. Juntamos um monte de átomos e eles ligam-se uns aos outros e formam moléculas. E depois, claro, que as moléculas se agrupam para formar outras estruturas. Se estivéssemos a falar de química orgânica, teríamos um conjunto de átomos, muitos de carbono, muitos de hidrogênio e outros elementos a ajustar-se para formar proteínas. E as proteínas agrupar-se-iam para formar estruturas orgânicas e se juntássemos proteínas suficientes, poderíamos vir a obter alguém a gravar um vídeo de YouTube. É assim que tudo começa. Os átomos ligam-se uns aos outros ou agrupam-se. O objetivo deste vídeo é falar das diferentes maneiras que um átomo tem para se ligar ao outro átomo. A primeira maneira, e de certa forma a mais poderosa, eu pelo menos interpreto-a como sendo a mais poderosa. Se tivermos um átomo que quer mesmo, mesmo, mesmo perder um eletrão, já falámos sobre isto antes. Um átomo que quer perder um eletrão, quer perdê-lo porque está a tentar atingir uma configuração estável na sua camada exterior. Todos querem ser como os gases nobres. Todos invejam os gases nobres, porque os gases nobres têm oito eletrões na camada exterior. Quem quer perder eletrões? Se olharmos para a tabela periódica, os elementos que querem desesperadamente perder eletrões são os metais alcalinos. Já falámos um pouco sobre isto. Estes elementos querem mesmo livrar-se do eletrão. Há outros elementos que também querem perdê-los, mas vamos concentrar-nos no exemplo mais extremo. Estes elementos querem mesmo livrar-se do eletrão. E quem é que quer ganhar um eletrão? Bem, os halogénios. Já falámos sobre isso. Estes elementos adoram ganhar eletrões. Não são os únicos, mas a sua eletronegatividade é muito alta. Querem mesmo, mesmo, ganhar eletrões. Se juntarmos uns com os outros, o que acontece? Por exemplo, suponhamos que tínhamos sódio e cloro. Imaginemos que queríamos dar mais sabor à nossa comida. Sódio, temos sódio e temos cloro. O sódio, vou desenhar a sua camada de valência. A camada de valência do sódio tem este aspecto. Tem um eletrão aqui de que ele gostava de se livrar. E o cloro tem este aspecto. O cloro tem sete eletrões de valência. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O que acontece é que este eletrão azul quer escapar. Quer mesmo escapar ao sódio. E juntar-se ao cloro. Claro que isto não acontece só com um par. Há milhões e bilhões destes átomos por aí. Estes eletrões saltam, mudam para outro átomo. Depois saltam para outro. Mas para aquilo que pretendemos, imaginemos que tínhamos apenas dois átomos. E que o que acontece é que o eletrão salta. E se este eletrão salta, o que acontece ao sódio? Bem, o sódio fica sem eletrões na sua camada de valência. Isto é, o sódio tem eletrões de valência, mas a sua camada de valência passou a ser a anterior. Podemos dizer que perdeu este eletrão e agora a sua configuração eletrónica é muito semelhante à do neon, certo? O sódio perdeu um eletrão e ficou muito semelhante ao neon. A sua configuração eletrónica ficou muito semelhante ao neon. Mas agora tem menos eletrão do que protões. Agora tem carga positiva. Antes era neutro, certo? Agora é positivo. E como ficou o cloro? Estou a misturar diferentes notações, mas é só para ficarem com uma ideia. Antes o cloro tinha sete eletrões. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Este eletrão saltou para o cloro. Agora está feliz. Agora está muito parecido com o argon. Tem uma camada de valência completamente preenchida. Qual é a sua carga agora? Tem um eletrão a mais. Agora tem 18 eletrões em vez de 17, certo? Qual é a sua carga agora? Tem 17 protões e 18 eletrões. Tem uma carga negativa. Vou pôr aqui um sinal de menos. Tem uma carga negativa porque ficou com este eletrão do sódio. Agora estão ambos felizes do ponto de vista da sua configuração. A configuração eletrónica. Ambos têm camadas de valência estáveis. Mas são atraídos um pelo outro, certo? É a força de Colombo. Cargas positivas atraem cargas negativas e cargas negativas atraem cargas positivas. E esta força eletrostática pode ser muito forte e, por isso, ligam-se um ao outro. Há uma força atrativa, isto é, há uma ligação iónica. Essencialmente, formam NaCl. NaCl. Nesta ligação, eles não estão a partilhar eletrões. Este elemento queria tanto ganhar um eletrão e este elemento queria tanto perdê-lo que lhe deu um eletrão. Depois diz, é verdade, agora que te dei um eletrão, ficaste negativo e eu fiquei positivo, quero ligar-me a ti. E assim obtemos sal de cozinha e podemos temperar a nossa comida. Este é o caso em que o elemento quer mesmo livrar-se de um eletrão e outro elemento quer mesmo ganhar um. O que acontece no caso em que a vontade de perder e de ganhar eletrões não é assim tão acentuada, não é assim tão extrema quanto a necessidade de perder ou ganhar eletrões? Vamos ver mais alguns exemplos. O melhor exemplo é o oxigênio elementar, certo? Vamos ver o oxigênio elementar. Esta é uma ligação iónica. Não quero estar a saltar para a frente e para trás, mas não sei se já disse isto. Por que razão se chama ligação iónica? Porque se formam iões. Quando o eletrão passou do sódio para o cloro, formaram-se iões. O sódio transformou-se num cation porque ficou positivo. E o cloro transformou-se num anião porque ficou negativo. E ficaram ligados um ao outro, formou-se uma ligação iónica. Muito bem. O que acontece, como estava a começar a dizer, se tivermos dois elementos que não diferem muito na vontade que têm de ganhar eletrões? A sua eletronegatividade é muito semelhante. O melhor exemplo dessa situação é se tivermos dois átomos do mesmo elemento. Suponhamos que tínhamos oxigênio. Vou pôr um átomo de oxigênio aqui. Vamos olhar para a tabela periódica para confirmar que o oxigênio tem seis eletrões de valência, correto? Um, dois, três, quatro, cinco, seis eletrões de valência, certo? É 2S2, 2P4. Tem seis eletrões na segunda camada. O oxigênio tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. E suponhamos que tínhamos outro átomo de oxigênio. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis eletrões. Ambos os átomos de oxigênio adorariam ter oito eletrões. Ficariam estáveis. Poderiam começar a fingir que eram gás nobre. Mas claramente não têm oito eletrões. Suponhamos que tudo o que têm à sua volta são outros átomos de oxigênio. O que podem fazer é o seguinte. Este átomo de oxigênio aproxima-se deste e diz-lhe Olha, porquê que não partilhamos alguns eletrões e assim podemos fazer de conta que temos ambos oito eletrões? E este diz, claro. Podemos passá-lo para aqui. Vou escrever azul. O oxigênio é obrigado a mudar de cor. Estou a brincar. Estou a desenhá-lo deste lado para perceberem que há um átomo de oxigênio diferente. E assim partilham estes eletrões. Partilham estes eletrões. Podemos representar isto com uma linha. Estão a partilhar dois, estão a partilhar dois pares de eletrões. Este átomo tinha seis eletrões. Mas pode fazer de conta que tem este eletrão e este eletrão. Portanto, tem oito eletrões na sua camada de valência. E este átomo vai fazer a mesma coisa. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mas pode fazer de conta que estes fazem parte da sua camada de valência. Está, portanto, feliz. E esta ideia em que os eletrões estão a ser partilhados, em que estes eletrões fazem parte da nuvem de distribuição de probabilidade de ambos os átomos, chama-se uma ligação covalente. Ligação covalente. E isto é típico de quando temos dois elementos que não diferem muito na sua eletronegatividade, ou na sua vontade de atrair eletrões. Quando falámos da energia de ionização, falámos de quando o oxigênio e o hidrogênio se ligam, certo? O oxigênio, escrevemos isso, o oxigênio tem seis, o oxigênio não há água. O oxigênio e o hidrogênio formam água. E o hidrogênio tem este aspecto, certo? Um átomo de hidrogênio aqui, outro átomo de hidrogênio aqui. E pensaram, porquê é que não nos juntamos? Vamos partilhar alguns eletrões. E os átomos de hidrogênio disseram, ok, vamos partilhar alguns eletrões. Vou escrever novamente este átomo de oxigênio deste modo para ficar claro que estamos a partilhar. Se escrever o oxigênio assim, separei apenas um destes pares. E estes átomos de hidrogênio aproximam-se e partilham. Um átomo de hidrogênio aqui e outro aqui. Este elemento pode fazer de conta que tem a primeira camada preenchida, porque só podemos pôr dois aqui. É a exceção à regra 18 na primeira camada. Este elemento também pode fazer de conta. E o oxigênio pode fazer de conta que tem oito eletrões na sua camada de valência. E ficam todos felizes. Isto também é uma ligação com o valente. Outra forma de escrevermos isto, e acho que fiz isso no vídeo anterior, podia ter escrito assim. Podia ter escrito isto assim, implicando que estas linhas, cada uma destas linhas representa dois eletrões. Estas duas representações são equivalentes. Neste caso, o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Quero agarrar os eletrões mais do que o hidrogênio. Nesta situação, os eletrões vão passar mais tempo à volta do oxigênio do que à volta do hidrogênio. O hidrogênio vai sentir, acho que lhe podemos chamar assim, uma carga parcialmente positiva neste lado da molécula. Enquanto do lado do oxigênio vai sentir uma carga parcialmente negativa. Vou escrever isto muito pequeno porque é só parcialmente negativa. Esta é uma ligação covalente polar. Ligação covalente polar. Continua a ser covalente porque estamos a partilhar eletrões, mas é polar porque os eletrões estão a ser puxados para um dos lados do átomo. E como é esse o caso, a molécula como um todo, o conjunto de átomos vai ter polaridade. Um dos lados da molécula vai ser mais negativo do que o outro lado, que será mais positivo porque os eletrões passam mais tempo desse lado. A última ligação de que podemos falar, e já falei brevemente sobre ela, é a ligação metálica. Ligação metálica. Eu estava ligado aos metálicas quando andava no secundário, mas isso é assunto de ponto de vídeo. No caso dos metais, não é fácil desenhar a estrutura eletrónica. Mas o que é que acontece? Imaginemos que tínhamos ferro, certo? Temos um conjunto de átomos de ferro neutros. E vimos que a característica comum a todos os metais, o que faz algo ser metálico ou ter características metálicas, é o facto de terem vários eletrões na sua orbital exterior para ceder, que ficam satisfeitos em partilhar. Se juntarmos um grupo de átomos destes, o que acontece é que partilham os seus eletrões. Tornam-se todos positivos. Tornam-se todos positivos. Têm um grande sentido comunidade desta maneira. os átomos metálicos. E os seus eletrões formam uma espécie de mar aqui. Mas todos eles partilham. É menos, é menos, é menos, é menos. Como os seus eletrões estão todos nesta espécie de mar e os átomos ficaram com carga positiva, são atraídos para o mar que criaram. São atraídos para esta piscina de eletrões para a qual todos os átomos doaram eletrões. Isto é basicamente o que faz com que os metais sejam condutores, porque temos este caso de eletrões que se desloca muito facilmente. E é o que os torna maleáveis, porque se os... Isto é apenas intuitivo, não é nada de exato, mas podemos deslocá-los. Podemos imaginar que isto é um grande pudim de eletrões ou uma espécie de cola de eletrões. Podemos mover, podemos dobrar uma vara ou achatar uma vara sem a partir ou sem a rachar. No caso dos chais, eles têm uma ligação muito forte, mas rígida. Se tentarmos dobrar uma barra de sal, essa ligação seria quebrada. Não há nenhuma massa de eletrões que possamos dobrar ou torcer. Seja como for, estas são as três ligações. Espero que tenham ficado com uma ideia. Isto é muito útil, porque no resto da química, tudo o que fizermos envolve essencialmente uma combinação destas três ligações. Vamos começar a falar do significado destas ligações relativamente à temperatura a que fervem ou relativamente às propriedades das próprias moléculas. Seja como for, vemos-nos no próximo vídeo.